Fala, como é que? Tudo bem? Fábio Lutke aqui pra mais um unboxing. Hoje tô muito polgático, vou tirar um pouco o zoom aqui que tá muito perto. Hoje um modelo G-Shock aqui da Cássico. Esse é um clássico. Não sei se você já reconheceu aqui, né? Mas esse é um modelo que todo mundo ama, que todo mundo conhece da G-Shock. Aqui dentro a gente tem a garantia, a instruções, mas vou deixar aqui de lado porque o que você quer ver mesmo hoje é esse modelo aqui, Cássio G-Shock. É o famoso 5600E, né? Que todo mundo conhece. Esse é um relógio que marcou eras aí, né? Realmente vem por várias décadas sendo sucesso da Cássio. Inclusive o link dele vai estar aqui embaixo na descrição com cupom de desconto exclusivo de lançamento. São poucos cupons, né? Que a gente vai liberar, 10 cupons só. Então já vai lá e aproveita se você quer adquirir esse modelo aqui. Mas bora lá. Deixa eu abrir ele aqui, né? Pra ficar mais fácil a gente ver. Daqui a pouco eu vou medir, vou pesar ele, vou colocar no pulso. Pra você colocar nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo. Praticamente eu já sei a resposta de 100% das pessoas, né? Porque realmente é um modelo muito bonito da Cássio. Eu fico muito empolgado com esse modelo G-Shock que eu gosto muito. Mas vamos lá, né? Pra parte técnica dele. Esse modelo aqui, ele tem partes de borracha, partes em resina, partes de plástico, né? Como a gente já conhece. E ele tem um mecanismo de resistência a impactos. Que é esse G-Shock Resist, se eu não me engano. Que tá escrito aqui embaixo, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. G-Shock Resist. Olha lá. Ele tem esse mecanismo, esse sistema que é anti-impacto. Inclusive tem vídeos incríveis aí na internet. Eu posso até estar trazendo um react aqui no canal algum dia. Mostrando a resistência desse relógio. Inclusive ele é 200 metros, né? De resistência a água. São 20 bar, 20 atm. Que ele resiste de pressão nesse relógio. Olha só. Aqui ele tem várias funções, né? Como alarme. Tem a parte aqui de luz. Eu acho que é aqui, se eu não me engano. Aqui embaixo, ó. Olha lá. Tem a parte de iluminação. Tem alarme, dia de semana, dia do mês, cronômetro. Tem tudo isso aqui nesse relógio. Aqui embaixo, a gente tem essa tampa. Que ela é parafusada. Você pode ver com toda essa parte aí. Trazendo as especificações do relógio, né? Tudo certinho. Aqui, ó. Tá vendo? Essa parte de trás, ela é em aço inoxidável. E agora vamos pesar aqui. Porque você vai ver que é um relógio muito leve. Olha aqui. 54 gramas. É um relógio que praticamente você coloca no pulso. E nem percebe que tá aí no seu pulso, né? Agora eu vou medir ele aqui certinho. Ó. Medir ele aqui. Esse relógio aqui, de comprimento horizontal, né? Que é essa medida daqui até aqui. Tem aproximadamente 40... 42... 42 milímetros. Aqui de altura, esse modelo tem aproximadamente 13 milímetros. De comprimento vertical, que é essa medida daqui até aqui, né? Tem aproximadamente 46 milímetros. Na verdade, 48 milímetros aproximadamente. E aqui a pulseira. Olha só. Aqui na base, ela é bem mais larga, se você reparar, ó. A pulseira começa aqui, ó. Ela tem aproximadamente aqui 26 milímetros. E aqui embaixo, depois, ela reduz bem aqui na ponta pra 19 milímetros. Colocar ele no pulso agora pra você decidir, né, Clocker? Se você usaria ou não usaria esse modelo. Olha aqui, ó. E aí, Clocker? O que você acha? Você usaria ou não usaria esse clássico aqui da Cássio? Esse modelo G-Shock, que é o 5600. E aí? O que você acha? Coloca aí nos comentários se você usaria ou não usaria. Vai ser um prazer a gente estar respondendo também, participando desses comentários, interagindo. E claro, que se você não for inscrito aqui no canal ainda, já desce aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, que é importantíssimo pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.